Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar continuidade à correção da prova de 2018 do Barro Branco, oficial PM. Então repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga, juntos somos mais fortes. Legal? Primeira coisa, pessoal, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Primeira coisa que você vai fazer, na descrição do vídeo, colocamos sempre o material da aula. Então, baixe o material da aula, está aqui, na descrição do vídeo. E caso você não esteja inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Zero trauma? Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Precisamos compartilhar isso com vocês. Então vamos lá, pessoal. Olha que depoimento bacana. Rapidex. Olha o depoimento da Roberta. Olá, tios. Quero aqui expressar uma imensa gratidão ao método MPP. Na prova do IBGE, acertei oito das dez questões e conheci o método MPP há pouco tempo e já fez muita diferença. Muito obrigada por tudo. Que Deus os abençoe. Roberta Matias de Menezes. Então, pessoal, teve contato com o método, entendeu a filosofia, seguiu o método, o resultado é esse aí. Isso pode acontecer com você na prova do Barro Brão? Com certeza. E estamos juntos. Hoje é o dia de lançamento do curso. Já colocamos aqui o link do curso para venda, já está aqui na descrição do vídeo. E vamos para cima da VUNESP mais uma vez. Agora fechamos, né? Temos o curso para soldado, para cabo, sargento e oficial. Agora é com vocês. Você pediu, nós atendemos. Nos tornamos agora, de fato, uma referência para os concursos da PM São Paulo. Legal? Mas, antes disso, vamos quebrar a questão. Vamos quebrar as questões. Energia lá em cima. Caneta e papel na mão. Quando acabar a última questão, não vá embora, porque eu preciso trocar uma ideia com vocês. Sobre o lançamento do curso. Então, caneta e papel na mão, simbora para a primeira questãozinha. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no meu Instagram, ó. Arroba, Marcão e o PP. E agora, pessoal, é de verdade. Deixa eu olhar aqui a questão. Vamos lá. Tudo lindo. Simbora. Caneta e papel na mão. E vamos para cima. Simbora. Resolvendo a equação algébrica, identificam-se três raízes distintas. A soma dessas raízes é igual... Então, pessoal, vamos utilizar nessa questão as formulazinhas, as relações de girar. Vou colocar aqui a equação, vou jogar esse cara para o outro lado, para ficar tudo lindo. Então, vai ficar x³ menos 7x² mais 16x menos 10 igual a zero. Beleza. Agora sim, a minha equação está na forma normal. Joguei o termo independente para o outro lado, para não ter história. Aí, pessoal, para você não se enrolar, faz o seguinte. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui os coeficientes da equação, para poder montar a fórmula. Legal? Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C e aqui é o D. Como ele pediu a soma, qual é a formulazinha? Qual é a relação de girar que nós iremos usar? A soma das raízes é menos B sobre A. Goiabada. Aí, é só olhar ali. Qual é o coeficiente que está associado à letra B? Qual é o valor numérico? É o menos 7. É isso, o B vale menos 7. Então, vai ficar menos 7 dividido por A, que vale 1. Menos com menos vai dar mais. Eu tenho um toque, está muito torto, e eu vou organizar isso daqui. Eu sou meio maluco. Então, vamos lá, pessoal. Soma das raízes. Menos B sobre A. Para ficar bonito, qual é o valor do A? 1. Qual é o valor do B? Menos 7. Agora sim, ficou melhor. Aí, eu já vou direto aqui, beleza? Organização é tudo. O B vale menos 7. Então, menos B vai dar quanto? 7. Já fiz a conta direta. Menos com menos vai dar mais. O A vale 1. Então, 7 dividido por 1 vai dar 7. Primeira questãozinha foi para a conta. Qual é o nosso gabarito aqui, pessoal? Letra E. Então, essa primeira questão foi de polinômios. Utilizamos aqui uma formulazinha, uma relação de girar. Legal? Próxima questão. 67. Essa daqui não é uma questão difícil. É uma questão trabalhosa. Então, vamos lá. Engole o choro e se embora. Não quer ser oficial? Não quer colocar a platina? Então, é isso aí. Engole o choro e se embora. O sistema linear terá solução somente quando o alfa for igual. Então, pessoal, eu tenho que transformar esse sistema 3x3 em um sistema 2x2. E para fazer isso, vamos utilizar o escalonamento. Primeira coisa, eu vou pegar a primeira equação e vou juntar com a segunda. Então, a ideia é sempre cortar uma variável. Então, para cortar o x, eu tenho que multiplicar a primeira por menos 3. Então, para multiplicar, para cortar, perdão, o x, a ideia é sempre cortar uma variável. E eu escolhi aqui o x. Para cortar o x, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por menos 3. Mas eu já vou juntar as duas. Já vou juntar as duas. x vezes menos 3 vai dar menos 3x. Aí, eu já vou cortar aqui. O menos 3x com 3x. Já vai zerar o x. Depois, menos 3 com menos 3 vai dar 9. 9y menos 7y vai dar 2y. Beleza. Menos 3 vezes 4 vai dar menos 12z. Menos 12 com mais 7 vai dar menos 5. Menos 5z. Legal. Menos 3 com menos 4. Menos com menos dá mais. Eu estou multiplicando. Vai dar 12. 12 com menos 8 vai dar menos 4. Deixa eu sair daqui, porque com certeza vai ficar faltando espaço aí. Então, pessoal, eu juntei a primeira com a segunda. Não é isso? Já errei aqui, né? Aqui, na verdade, é mais 4. É isso aí que eu falo. Um erro pode ser fatal. Porque vai dar mais 12 com menos 8. Mais 12 com menos 8 vai dar 4. Beleza. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar a primeira equação com a segunda. E, de novo, eu vou cortar o x. Para cortar o x, eu tenho que multiplicar agora por 4. Toda a equação por 4. Aí, vai ficar 4x com menos 4x vai dar zero. Vai cortar. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Menos 12y com mais 6y vai dar 6y. Legal? Estou escalonando. Estou reduzindo. Agora, eu vou multiplicar o x. 4 vezes 4 vai dar 16y. 16y menos z vai dar 15. Vai dar 15. 15 o quê? 15y. Aí, vamos lá. Engole o choro e se engora. Só que aqui acho que vai dar menos 6y, né? Deixa eu voltar aqui. Volta tudo de novo. Errou. Volta tudo de novo. Ó. Menos 4x. 4x com menos 4x vai dar zero. Está correto. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12y. Menos 12y com 6y vai dar menos 6y. Já errei no sinal novamente. Mas, isso faz parte nessas questões de escalonamento. Vamos lá. Agora, eu vou multiplicar o z. 4 vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16y. 16y menos z vai dar 15y. Beleza. Agora, está certinho. Agora, vamos lá. O termo independente. 4 vezes menos 4 vai dar menos 16. Menos 16 com alfa menos 1 vai ficar alfa menos 17. Agora, está certinho. Aí, pessoal, caímos aqui num sistema 2x2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar, né? Eliminei o x. Agora, eu vou eliminar o y. Como é que eu faço aqui para eliminar o y? Eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por 3. Olha o que vai acontecer se eu pegar a primeira equação e multiplicar por 3. 3 vezes 2 vai dar 6y. 6y com menos 6y vai dar 0. Não é isso? Vou até colocar aqui para você entender. Vai dar 0. Mais 6 com menos 6 vai dar 0. 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. Menos 15 com 15 vai dar 0. 4 vezes 3, 12. 12 com menos 17 vai dar menos 5. Não é isso? Vai ficar alfa menos 5. Legal. Agora, pessoal, qual é a parada aqui? Para esse sistema ter solução, alfa menos 5 tem que ser igual a 0. Porque se ele for diferente de 0, o sistema passa a ser impossível. É uma propriedade. Então, repetindo. Para ter solução, alfa menos 5 tem que ser igual a 0. Porque se ele for diferente de 0, o sistema não tem solução. Então, alfa menos 5 igual a 0, alfa igual a 5. Então, pessoal, essas questões que têm muitos detalhes, assistam o vídeo até o final antes de você abrir o berreiro. Porque eu sou um ser humano. Eu posso cometer alguns erros ali. Só que eu tenho paciência. Eu tenho a cabeça no lugar. A cabeça de gelo. A gente sabe que alguma coisa está errada. A gente faz a questão e sabe que alguma coisa está errada. Então, eu vou, com certeza, corrigir lá na frente. Beleza? Então, olhando aqui as opções. Gabarito. Letra D de lado. Legal. Passamos agora para a questão 68. Questãozinha de geometria. Deixa eu voltar aqui para o cantinho. Legal. Essa questão é bonita. A figura apresenta um hexágono regular. Ó, um hexágono regular. Inscrita em uma circunferência de diâmetro igual a 20. A medida em centímetros do segmento de reta de extremidade C e E é igual. Pessoal, vamos lá. Geometria comigo. Qual é a jogada, pessoal? Todo hexágono regular pode ser dividido em seis triângulos equiláteros. Vamos lá. Vou tentar aqui fazer retinho. Vai sair um pouco torto, mas faz parte. Ó. Todo hexágono regular, ele pode ser dividido em seis triângulos equiláteros. Legal? Então, está aqui os seis triângulos equiláteros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Então, temos aqui seis triângulos equiláteros. Só que ele está pedindo o segmento CE. Você concorda comigo? Ele está pedindo o segmento CE. Só que esse segmento CE, eu posso dizer para você que ele é igual a duas vezes a altura do triângulo equilátero. Por quê, Marcão? Ó. Esse segmento aqui, ó. Vou tentar colocar de outra cor. Esse segmento aqui, ó. Que eu vou colocar de preto. É a altura. E esse segmento aqui, também é a altura. Resumindo a história. Olha, eu vou achar a altura do triângulo equilátero, né, de um triângulo equilátero, e vou multiplicar por dois. Fazendo essa continha, eu estou achando o segmento CE. Legal? Então, o segmento CE é duas vezes a altura do triângulo equilátero. E qual é a formulazinha que determina a altura do triângulo equilátero? Lado, raiz de 3, sobre 2. Deixa eu melhorar isso daqui, que eu tenho toque. Então, a altura vai ser igual ao lado, que multiplica a raiz de 3, sobre 2. O lado do hexágono é igual... O lado do hexágono é igual ao diâmetro da circunferência. Então, perdão, o lado do hexágono, retificando, o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência. Se o diâmetro é 20, o raio vai ser a metade, 20 sobre 2. Então, pessoal, deixa eu até melhorar isso daqui, para você entender. Primeiro eu vou achar o raio. O raio vale quanto? 10. 20, dividido por 2, vai dar 10. Só que o lado do hexágono é igual ao raio, propriedade. Então, o lado também vale 10. Só que o lado do hexágono, pessoal, coincide com o lado do triângulo. Então, o lado do hexágono é o lado do triângulo equilátero. Então, é só jogar aqui na fórmula. Então, a altura vai ser igual a 10 raiz de 3 sobre 2. Facão no 10, ó. Pou, pou. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, a altura vale 5 raiz de 3. Se eu tenho a altura, eu tenho o segmento CE, porque o segmento CE é o dobro. 2 vezes 5 raiz de 3, que vai dar 10 raiz de 3. Qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra A, D, aprovado no concurso do Barro Branco. Legal? Gostaram dessa questão? Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Não? Tudo lindo? Vamos lá. Eu sei que lágrimas estão rolando aí nesse aulão. Mas, segura a onda aí. Vamos até o final, que no final a gente vai trocar uma ideia. Eu tenho a solução para os seus problemas. Legal? Então, vamos lá. Na igualdade a seguir, estão relacionados o tempo. T. Necessário para garantir um montante M. De uma aplicação de um capital C. A uma taxa de juros compostos I. Aproximadamente, log de 2. Vale 0,30. Log de 3, 0,48. O capital, 2 mil. A taxa, 20% ao ano. E o montante, 3 mil. Em um período. Em um período de meses igual. Então, ele quer o período em meses. É isso? Só que qual é o visor? A gente vai achar em ano. E no final, a gente converte para meses. Legal? Senão, a gente vai se machucar. Qual é a jogada, pessoal? Eu vou usar essa fórmula aqui que ele deu. E vou colocar os valores. Então, vai ficar ali. Log de M. M é de montante. Vai ficar log de 3 mil. Eu vou deixar em forma de produto. Quem é 3 mil? É 3 vezes mil. Mais. Mais não. Menos. Menos. Log de C. C é o capital. O capital é 2 mil. Então, vai ser 2 vezes mil. menos log de 1,2 elevado a T. Por que 1,2? 1 mais I. O I é a taxa. 20% é a mesma coisa que 0,2. Então, pessoal. 1 mais I é 1,2. É o fator. Aí, qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. Isso tudo é igual a zero. Deixa eu sair daqui porque vai cortar. Agora vai cortar. O que diz a propriedade do logaritmo? O produto, ele vira a soma. Então, vai ficar log de 3 mais log de 1.000. Aqui vai ficar menos log de 2. menos log de 1.000. Por causa do sinal da frente, sinal negativo. Isso igual... Vou jogar esse cara para o outro lado. Isso igual a log de 1,2 elevado a T. Vamos lá. Tudo lindo. Agora virou matemática básica. Vou cortar aqui. Log de 1.000 com log com menos log de 1.000. Log de 1.000. Menos log de 1.000. Vou cortar. E aqui eu já sei os valores. Log de 3 é 0,48. Log de 2 é 0,30. Então, diminuindo ali, pessoal. Vai dar 0,18. Não é isso? 0,48 menos 0,30 vai dar 0,18. Isso vai ser igual a log de 1,2 elevado a T. Legal. Só que 1,2... Aí eu vou ter que brincar ali. 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre 10. Isso elevado a T. Todo expoente cai multiplicando. É a regra do petelego. Então, ali vai ficar 0,18 igual a T, vezes log de 12, sobre 10. 0,18 vai ser igual a T, vezes log de 12, menos log de 10. Não cortou nada, simbora. Só que log de 12, pessoal, quem é o 12? Se você fatorar o 12, quem é o 12? 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, log de 12 vai ser igual a log de 2, mais log de 2, mais log de 3. Fiz a continha aqui separada para vocês. Quanto vale o log de 2? 0,30. Não é isso? Quanto vale o log de 3? 0,48. Somando, 0,30 com 0,30 vai dar 0,60. 0,60 com 0,48, vamos lá, vai dar quanto isso daí? Ajuda aí o marcão. 0,60 mais 0,48 vai dar 1,08. Não é isso? Vai dar 1,08. Então, já vou substituir ali. Vai ficar 0,18 igual a T, que multiplica 1,08 menos 1. Por que menos 1? Porque log de 10 na base 10 vale 1. Lindo demais, 0,18 igual a 0,08 T. T vai ser igual a 0,18 dividido por 0,08. Está com a mesma quantidade de casas. Então, vai ficar 18 sobre 8. Não é isso? Simplificando por 2. Pou, pou. Vai dar 9 quartos do ano. 9 quartos do ano. Só que eu quero a resposta em meses. 9 quartos do ano, não é isso? Só que eu quero a resposta em meses. Então, um mês tem... Um ano tem quantos meses? 12. Então, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 12. Facão aqui, ó. Pou, pou. 12 por 4 vai dar 3. 9 vezes 3 vai dar quanto, pessoal? 20 e 7. Então, pessoal, 9 quartos do ano é a mesma coisa que 27 meses. Deixa eu melhorar isso aqui para você. 9 quartos do ano é a mesma coisa. que 27 meses. Está cortando ali um pouquinho. Como eu tenho toque, eu vou exprimir mais isso daqui. Então, 9 quartos do ano é a mesma coisa que 27 meses. Legal? Gabarito, letra C. E vamos lá. Engole o choro. E passamos aí para a próxima... Opa! Já estou terminando a aula. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Olha aí a próxima questão. Os triângulos ABC e FGH são equiláteros. De lados igual a 10 centímetros. Sabendo que o ponto D e o ponto E dividem ao meio os lados AC e BC, respectivamente. Ele quer saber a área em centímetros quadrados da região formada pelos quatro triângulos com o interior pintado. Então, pessoal, deixe até eu ficar aqui e depois eu volto. Vamos lá. Esses triângulos pintados, eles também são equiláteros. Pelas paralelas. Quase que não sai aqui, né? Pela ideia das paralelas, eles são... Esses triângulos são também equiláteros. Está legal? Todos eles são equiláteros. Aí ficou fácil. Por quê? Para achar a área que ele está pedindo, basta eu achar a área de um triângulo e multiplicar por quatro. Então, vai ser quatro vezes a área do triângulo. Do triângulo azul, né? Vou até colocar aqui. Quatro vezes a área do triângulo azul. É o que ele está pedindo. Aí, vamos lá, pessoal. O ponto D e o ponto E, eles são pontos médios, porque eles dividem ao meio. Então, como o lado vale dez, então vai cinco para cada lado. Como esses dois triângulos são equiláteros, e eles são iguais, opa, quase que não sai aqui, ó. Esse ponto aqui também é ponto médio. Só que ele é ponto médio do segmento AD. Só que o segmento AD vale cinco. Então, vai dois e meio para cada lado. Aí, ficou fácil. Por quê? Se eu tenho o lado do triângulo, eu tenho a área. A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, que multiplica a raiz de três sobre quatro. Legal? Então, pela ideia das paralelas, estou voltando à questão, pela ideia das paralelas, concluímos que os triângulos menores também são equiláteros, né? Pela simetria, eles também são equiláteros. Se eles são equiláteros, né? Esse ponto aqui que eu sinalizei, ele também vai ser ponto médio. Então, vai dois e meio para cada lado. Aí, pessoal, ficou fácil. Por quê? Eu vou achar a área de um triângulo e vou multiplicar por quatro. A ideia é essa. Deixa eu até colocar aqui embaixo. A área de um triângulo. A área total vai ser quatro vezes a área do triângulo azul. Legal? Quatro vezes a área do triângulo azul. Então, vamos lá. Achando aí a área do triângulo azul. Vou colocar aqui. A área do triângulo... Opa, contrário. A área do triângulo azul. Vai ser lado ao quadrado que multiplica a raiz de três sobre quatro. Então, a área do triângulo azul vai ser igual... Lado ao quadrado vai ser igual a seiscentos e vinte e cinco raiz de três sobre quatro. Só que a área total é quatro vezes essa área. Aí, o que vai acontecer ali, pessoal? Já vou passar o facão aqui no quadro. Pou, pou. Aí, pessoal, o aluno tem que estar em dia com a matemática básica. Por quê? Olha o que sobrou aqui pra gente. Seis vírgula vinte e cinco raiz de três. É isso? Vou até colocar aqui pra não confundir. Aqui foi a área total. Deixa eu mudar aqui pra não confundir. Aqui foi a área do triângulo azul. A área do triângulo azul. Foi essa. Beleza? Então, a área total que eu chamei de A vai ser quatro vezes a área do triângulo azul. Senão, você poderia se confundir. Então, a área vai ser igual a seiscentos e vinte e cinco raiz de três. Porque eu conheço o aluno. Tem que ser tudo nos mínimos detalhes. Porque quando ele revisar, ele vai confundir tudo. Então, eu gosto de deixar... Eu tenho toque. Eu gosto de deixar tudo organizadinho. Então, ATA. A área do triângulo azul. Só que A é a área total. Então, a área total é quatro vezes a área do triângulo azul. Beleza? Aí, vamos lá, pessoal. Aí que eu falo. Matemática básica. Seis vírgula vinte e cinco é a mesma coisa que seiscentos e vinte e cinco sobre cem. Aí, eu vou simplificar por vinte e cinco. Tem que estar em dia com a matemática básica. Deixa eu ver se cortou ali. Está cortando. Aí, eu vou simplificar aqui por vinte e cinco. Simplificando por vinte e cinco vai dar vinte e cinco e cem por vinte e cinco vai dar quatro. Então, eu posso escrever esse cara da seguinte forma. Vinte e cinco raiz de três sobre quatro. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra B de bola e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Martão. Meu Deus do céu. Eu já estava enlouquecendo. Mas, não vá embora porque eu tenho aqui a solução para os seus problemas. Então, pessoal, está aqui o nosso curso, né, de oficial da PM São Paulo. Olha aí. Você pediu. Nós atendemos ao nosso curso para o barro branco. Então, pessoal, não fique preocupado se alguma questão ou outra você não entendeu por quê. Tudo isso nós explicamos passo a passo no nosso curso para o barro branco, nosso curso de oficial PM. Esse curso, pessoal, ele está com dois bônus. Esse curso está sensacional e com certeza a sua aprovação está aqui. Nos tornamos uma referência, como se fala, em concurso para a PM São Paulo. eu tenho certeza que você, em um ou outro assunto, você viajou. Por quê? Você não sabe a teoria, você não tem embasamento teórico. E isso você vai aprender aonde? Lá no nosso curso. Então, pessoal, está aqui, na descrição do vídeo. Você vai clicar no link do curso e lá você vai ter acesso a todas as informações. E no final vem o valor do seu investimento. Beleza? No final, vai estar lá o valor do seu investimento. Não perca essa oportunidade de estudar com a gente. Beleza? Te garanto que falando mensalmente, o nosso curso, o seu investimento, vai dar menos que uma pizza do final de semana. Legal? Então, tome essa atitude porque é o seu futuro que está em jogo. Legal? E agora, vamos à nossa mensagem. Olha aí, pessoal. seu tempo é limitado. Então, não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. Eu até coloquei essa mensagem semana passada. Eu estou voltando por quê? Ah, meu amigo é tenente, é oficial da PM, é capitão da PM. Pô, o cara tira a maior onda. Aí você vai vivendo a vida do cara. Mas essa é a sua realidade? Não. Você está vivendo uma vida de mentira. Então, acorda, cara. Vai estudar, caneta e papel na mão, revisa, toma uma atitude, vai lá, faz um investimento, compra o curso. Eu acho engraçado que eu já passei por isso, por esse momento na minha vida. Que eu tinha outras prioridades. Nada contra. Eu gosto também de coisas boas, eu gosto muito de relógio, de tênis, enfim, a gente trabalha também para poder ter alguma coisa, não adianta só trabalhar também. Enfim, só que antes disso tem a tua estabilidade. Existem outras coisas mais importantes. É essa a vida que você quer para você? Beleza. mas antes das coisas boas que a vida, que o dinheiro proporciona para a gente, cara, tem que ter estabilidade. Não adianta nada tu pegar o teu salário, gastar todo ele, sei lá, num bem material e amanhã não tem nem o que comer. Muita gente vive assim de aparência. Isso é loucura. Então, pessoal, invista em você enquanto você ainda tem tempo para fazer isso. Porque quanto mais o tempo vai passando, piora. O tempo não para. E eu quero o seu bem por isso que eu sempre estou aqui falando isso. Beleza? É muito triste você ver a pessoa, se passa na rua, você vê as pessoas necessitadas. Porque uma hora a vida vai cobrar, cara. Uma hora a vida vai cobrar. Beleza? Então, faça seu investimento que com certeza no final vai dar tudo certo. Beleza? Uma boa noite a todos. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu.